Prepare tudo que é seu Veja se nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda na filia Brindar as ruas de alegria Quem manda hoje somos nós, mas ninguém E não ligamos pra quem mais ninguém vem Atrapalhar A quem nos queira atrapalhar Nossa cidade será uma flor As avenidas com carros de amor Pois amanhã vamos pra rua fazer Fazer uma tremenda na filia Brindar as ruas de alegria Brindar as ruas de alegria Brindar as ruas de alegria Quem manda hoje somos nós, mas ninguém Quem não ligamos pra quem vai nem quem vem Atrapalhar A quem nos queira atrapalhar A quem nos queira atrapalhar E assim nós iremos adiante E iremos custo o que custar Pois as ordens vem do alto falante Que só nós Não conseguimos escutar Não conseguimos escutar Prepare o que aconteceu Veja se o nada você esqueceu Pois amanhã vamos pra rua fazer 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 E quem vem atrapalhar A quem nos quer atrapalhar Fazer uma tremenda anarquia Fazer uma tremenda anarquia Fazer uma tremenda anarquia Fazer uma tremenda anarquia